Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo dessa vez mais um vídeo aqui de Pixel Car Racer. Hoje nós estamos aqui com diversos carrinhos, quer dizer só três, eu fiz uma limpa e hoje eu acho que eu ainda errei o body kit, mas eu vou apresentar para vocês um carro e eu montei, que é nada mais nada menos do que o Nissan Skyline R34 Velsight. Sim, existe body kit de velocidade para 34, e para Supra, e para 350z, e para RX-7, se ir para não tem para Civic, graças a Deus, se tivesse para Civic eu acho que ficaria muito feio, com toda certeza. Bom, enfim, estamos aqui com esse carro que eu montei. Se você já viu foto do body kit Velsight do 34 de lado, manda aí nos comentários se essa lateral aqui está certa, entendeu? Bom, eu peguei o resto de algumas peças aqui, o carro não ficou muito forte, em comparação ao meu 33, deve ter aí uns 1700 nas rodas, e esse aqui na real, esse Scaline aqui original, ele é o V-Spec Nur, que é o Scaline mais forte, que é o que marca de 330 no painel, e eu transformei esse no Nissan Scaline Velsight. Tem um carro que eu sempre quis trazer aqui. Vamos ver como é que ele se sai no acelerio, se ele anda bem. Contra um Elisa ou um Évora? Acho que é um Elisa. Eu ia pôr o Scaline Velsight lateral, mas não é todo carro que fica legal, valeu pelo pulso. Os caras tentam ultrapassar no vácuo, não conseguem. E ainda também vou mostrar outro carro nesse vídeo, fazer um doido... hum... É, vou emendar um vídeo no... um carro no outro aqui. Vamos ver quantos cavalos ele tem nas rodas. Como tem 1900 de motor, deve ter uns 1700 de roda por aí. Chutando baixo, então o carro traçando as quatro, ele tem uma perda de potência legal. 700, 1000... Ô louco! Ele tem 2000 cavalos. Né? Anda bem. Ele é um pouco lerdo devido ao peso dele, mas anda bem, porque... Assim, dos escalarem que eu gosto, eu gosto do 32, que o 32 mora no meu coraçãozinho. Mas o 34 é muito pesado. Ele é grande, pesado, é um humano, mas ele faz o seu papel. E... Acho que eu devo ter mencionado essa pessoa no título do vídeo, se não me engano. Mas... O segundo carro de hoje, também, é esse carrinho aqui, que é a Eclipse que eu fiz novamente. Eu tinha feito uma vez, mas eu fiz novamente. Eu fiz a Eclipse do Igão. Que pode ser sua. Talvez, talvez... Na descrição desse vídeo, deve ter o link do anúncio do carro. Se o carro não vendeu, tá com ele. Se vendeu, forte abraço. Posso dar o carro que o Igão vai pegar? Hein? Novidades, hein? Porque você não sabia que o Igão vai vender o carro? Passou um ano... Sim, passou um ano e meio que ele tá com a Eclipse. Não é que ele enjoou. É que, assim... Surgiu um carro aí, meio sus, que ninguém sabe qual é. E ele... Ah, vou pegar. E tá no seu carro. Bom... Eu sei que algumas pessoas vão vir falar. V8. Você errou na roda do carro do Igão. Então, assim... É que... Se eu fosse Igão, coisa que eu não sou, eu acho que uma roda estilo T37... Branca, num carro vermelho... Ficaria legal. Ainda mais se fosse um... Japonês, entre aspas. Como assim, japonês, entre aspas? Pra quem não sabe, a Eclipse de japonês só tem o logo da Mitsubishi. Porque ela é um projeto americano. O Eagle Talon, nada mais é do que uma Eclipse americana. Tem como explicar isso. Se você já jogou... Forza, você sabe que... Ou até mesmo Guanturismo, você sabe que tem... Essas fabricantes, esses dois carros no jogo e dá pra saber a diferença. Bom... Aqui nós temos a Eclipse do Igão. Com quase dois mil cavalos. O turbo tá... Turbo de diamante, mano. O que se... Mano, vocês não tem ideia. É... O que esse carro tá pegando de RPM... Mano... O turbo de diamante se piscou. E já tem pressão. Se liga. Ó... Cedo. Vem cedo. É... A potência que eu esperava nas rodas, no Skyline, vem aqui na Eclipse. É porque falta mais algumas coisinhas aqui nesse carro, mas tá legal. Esse carro tá aqui... Mano... Sem zoa. Esse carro tá com o pistão dos melhores ECU. Ó... Pistão. Esse EU tá cortando lá pra um 10 e pouco. Mano... Essa aqui é a versão Eclipse do... Do Igão. Tipo... Fussadaça, velho. Dessa Junkman única e os caramba 4. Agora vamos ver como é que ela se sai. Eu não testei ela. Ou testei? Não, testei. Mas vamos ver. Vai! Não, não, não. Beleza. Uh, meu Deus, quase perdi Nitro Time 200 cavalos de nitro Grande chance de explodir o motor De volta de hora ali Um quilômetro mais lerdo Não vou dizer lerdo Mas assim, o sul pra que eu tinha Fazia um quilômetro mais rápido E esse aqui tá dando legal Óbvio, fiz só isso porque pegou vácuo O motor quase explodiu Motor original Não mostrei isso, mas aqui Tá lá, Eclipse Motor 2.0 É o mesmo motor Pra quem não sabe, o motor da Eclipse Dessa carroceria que é da Eclipse É o motor que saiu no Evo 3 Original até 210 cavalos É isso Aí no Evo 4 É o 4GMA3, mas já é outro projeto Que o 4GMA3 fosse atualizando Até sua nona geração E assim foi E mano, tá andando legal E esse aqui não tem nem graça De apresentar O meu 33 já arrancado aqui Pensa os comentários Pensa os comentários É, não tem nem graça Tem, mano Tem quase 4.000 cavalos Esse meu 33 aqui Vou até tirar esse vinil dele depois Bom Pegar o Velside Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque ficou faltando um vídeo Pra editar Pra sexta Eu tinha feito um vídeo De Need for Speed High Stakes Mas o High Stakes vai sair A série dele vai sair em live Que eu acho melhor Então Não mais é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou